Mundo Lima Macarrão, milho verde, sardinha, ovos de chocolate produtos típicos da Páscoa e que começaram a ser fiscalizados pelo IMEP O objetivo do órgão é verificar se o peso constante na embalagem está correto Na manhã desta segunda-feira, uma equipe esteve em uma rede de supermercados analisando o peso dos ovos de chocolate e de outros produtos Por se tratar de produtos pré-medidos, que são produtos pré-embalados ou pré-acondicionados sem a presença do consumidor Daí a importância da fiscalização O fiscal vai a campo, coleta a amostragem de uma determinada marca ou das marcas relacionadas e fará então o exame pericial quantitativo daquele produto Abrindo o produto na presença do representante da fábrica, no laboratório e verificando se realmente tem o peso indicado A fiscalização acontece até a véspera da semana senda Parte dos produtos fiscalizados são levados para o laboratório do IMEP onde passam por uma nova pesagem Se detectada alguma irregularidade no peso, o fabricante recebe uma comunicação formal Enquanto isso, o IMEP já anuncia para o próximo final de semana uma outra fiscalização Desta vez, para verificar a aferição das balanças em mercados e feiras livres das cidades Nós vamos às feiras livres para poder verificar as balanças Para a gente saber se realmente está pesando corretamente Se o consumidor está comprando um quilo, dois quilos de peixe Está levando dois quilos de peixe para casa Essa é a nossa ação E a nossa ação